E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, galera, é a nossa série Nubia Pro. Sempre começando aqui no mediador, né? Porque sempre a nossa célula tá pronta. Ah, temos de curandeiro na loja, né? Mãos pesadas. E vai trocar amanhã, cara. Ah, tá feito. O que a gente botou aqui foi energia. Beleza, temos energia agora. Eu preciso muito de afiada, cara. Ah, eu tenho célula aqui pra pegar agora que eu lembrei. Vamos ver aqui qual célula que a gente... Ah, de bronze. De bronze só tem coisa ruim, cara. Só vai vir mais um. Mais um não é interessante. Mais um é bom pra queimar, né? A célula. Opa. Farpada. Meu irmão, eu só recebo farpada nesse game, cara. Eu devo ter 50 mil. Mano, olha isso. Quer ver? Olha isso. Técnica. Farpada mais três. Mãos pesadas. Não, se eu jogasse de foice era nice, né? Se eu jogasse de lança também. Ácida. Olha isso. Só célula de foice de... Caraca, mano. Eu tenho duas farpadas mais dois. Prevasiva é interessante, mas... Normalmente eu foco com a arma, não... Nossa, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Prevasiva mais seis. Predador é interessante. Caramba, vou ter que começar do... Mais um? Fazer uma mais dois? Nossa, vou ter que fazer duas mais dois, cara. Que triste, hein? O jogo tá sacaneando legal, hein? Ahn... Blindada não. Demonição, não. Dominação, por enquanto, não. Deixa eu ver aqui se tem melhor. Esmaga fúria não vai precisar. A gente vai usar o capacete e a luva do Guinash. Impiedosa tá louco. Caraca, luminosa, mano. O que que eu tô precisando? Vamos ver primeiro o que a gente tá precisando. A gente tá precisando de astúcia. A minha build tá assim. A espada do Emberman com fúria evasiva. A gente já fechou mais seis. Capacete do Hélion. Luva do Guinash. Tá? Fechou. Esmaga fúria. Glacinata com peitoral do Borels. A gente precisa de... Talvez ira, né? Talvez a gente precise de ira. Pra ajudar no Glacinata. Afiada. Temos afiada. É, precisamos de astúcia. Essa é a real. Precisamos de uma astúcia. Então vamos pegar aqui. E vamos botar uma de técnica. Mais três. Eu vou botar mãos pesadas. Vamos trocar essa de mãos pesadas por outra. Vamos fundir aqui pra ver o que que vai dar. Dois dias. Nossa, vai demorar isso, hein? É, mas não temos coisas melhores. E cara, Borels. Vamos ter que enfrentar o Borels, galera. Eu não queria. Essa build tá muito zoada, né, cara? Tá muito zoada essa build. Eu não tenho mais três de ira. Tá muito zoada. Mas vamos assim mesmo. Temos a missão aqui de Borels. Caça o Borels terrogeário do heróico. Só vamos, então. Acho que eu vou um aleatório. Vamos a um aleatório. Eu fui, se eu não me engano, duas vezes sozinho. A gente chupou o passe de caçada aqui. O que a gente ganhou? Ah, granadas. Não uso granadas, não. Pô, a gente vai ganhar platina, hein, cara. Tô com 100 de platina, maluco. Pensando o quê? Pô, sacanagem eles não liberarem o modo Trials pra galera nova, mano. Eu sei que é difícil, é praticamente impossível. Mas tem muita célula lá que é interessante. E mod também que seria interessante pra galera nova. Aquela amok, né? Aquela célula seria interessante, mano. Nossa, é sério que o cara vai de God Hand, mano? Cê é louco. Será que a God Hand voltou a ficar bugada? Não sei, tomara que não. Tomara que não. Furo invasivo, a glacinata, a esmaga-furo. A gente tem que liberar o hélion heróico pra poder... Melhorar o capacete pra mais 10. A gente tá de boa. Porque a gente tá com a roupa do Borels aqui. Então tá tranquilo. Ó, vamos. E eu vou fazer o que vocês pediram, né? Partidas maiores. Tô de olho no tempo aqui. Então vai ter bastantes partidas aí pra vocês. Eu tô de espada. Tá bem equilibrado. Nossa, tá bem dividido isso aqui. Eu tô de espada. Tem foice, tem martelo, tem lança. Mano, se tivesse mais gente ia entrar um cara de repetidora e um cara de... De machado. Porque, pô, tá bem diversificado, né? Isso é bom, cara. Isso é bom. Porque no começo do Dautilus era só gente com repetidora, mano. Eu, como eu já falei, eu não tenho preconceito com a repetidora. Eu tenho preconceito de pessoas que não sabem utilizar a arma e ficam em cima da montanha com a repetidora. O modo Trials tá aí pra provar que a repetidora é forte, né? Vamos lá. Não vou usar o de dano agora, não. Eu tenho pouco. Outra morcegada, moleque. Vamos lá, bora. Ah, ele não tá congelado não, cara. Tô achando que ele tá congelado, mano. Meu amor, eu viajei na maionese, cara. Vamos lá, uma porrada nele. Ah, eu achei que ele ia muito pra lá. O cara já morreu. Ah, pera aí, mano. Primeiro bate no Borel e depois te dá res. Vai que a gente quebra uma perna dele aí. Não, não deu. Vou focar naquele ali. Esse cara azulzinho aqui. Olha quanto morcego, moleque. Coração flamejante é meu, né? Esqueci que eu tava com o coração flamejante. Boa. Parece que só eu que tô batendo no morceguinho. Acabou? Acabou. Bora. Ah, tá tranquilo, cara, pra um heróico. Na boa. Tá achando não? Eu tô achando que tá tranquilo. Tirando o cara ali que só morre, tá tranquilo, tá favorável. Acabou o bônuszinho dos morcegos. Vai chamar. Eu vou tomar um goró aqui no pote, no poço. Eita, o Borel veio como? Bolado, mano. O Borel veio boladão, mano. Tá revoltado. Gente, o que que tá acontecendo? Tô achando muito fácil. Isso aqui não é heróico, não. Eu devo ter errado lá. Tô achando muito easy, cara. Será que é a experiência que tá apontando? Segui que o cara ia morrer de novo. Ah, merda. Eu tô errando o bicho todo. Borel. Tá na hora de morrer, Borel. Opa. Acho que veio muito antes. Fica gelado não, miserável. Ficou gelado. O cara já morreu de novo. Ó, o gordão, o gordão. Opa, consegui jogar o gordão pra ele, mano. Bate nesse gordão aí, velho. Ó, morceguinho. Deixa o red. Caralho. Tô tomando um olé do monceguinho, cara. Vamos lá. Vou tomar estamina aqui. Só tem uma porrada no Borel. Pra... Ficar quieto, Borel. Errou, ferrou, ferrou, ferrou. Dá a red no amiguinho aqui. Não morreu? Ô, louco. Tá resistente, cara. Só porque eu falei que tava tranquilo. Tava favorável. Agora... O Borel desligou o modo Appellation. Mete porrada nele. Agora ele vai se quebrar todo. Tomei. Isso. Até concentrei aqui. Tô quieto. Opa. Tontei ele. Mete ele a porrada. Deixa... Deixa vivo não. Caixão fechado no Borel. Merda. Deixei minha vida aqui. Agora eu vou usar... Todas as poções possíveis e impossíveis. Eu quero matá-lo a ele. Ah, Borel. Os miseráveis. Fica quieto. Não pode deixar ele fugir, não. Aê. Achei muita poção, mas o importante é que a gente matou ele rápido. Cara, muito mais tranquilo em grupo. Isso é louco. Muito mais tranquilo. Se tiver Borel de novo, a gente vai em grupo. Cinco minutinhos de alegria. Vemos uma célula frenesia... Aitérico. Pô, eu precisava sabe o quê? Ah, placa psônica. Boa, pegamos duas. Era isso que eu precisava. Essa placa psônica usa demais nas armas dele e na... Na roupa dele, né? Vamos lá. Liberamos uma missão. Acredito que a gente vai liberar outras missões agora. Ah, era com a Moira, né? Vamos falar com a Moira lá. Pegar essas caveirinhas aqui para a gente chupar o passe de caçada. Boa. E aí, Moira, o que temos de bom? Ah, vamos usar o núcleo defensivo de horário. Ah, defensivo não vai vir coisa boa, né? Liberamos algumas missões. Ah, vamos ver aqui. Defensivo vai vir... Aquela célula tipo glacinata, essas coisas assim. Quente, boa. Boa. Já temos uma quente, já temos uma anti-chamas, já temos glacinata. Então, vendo uma de cada um, tá bom. Elementos do heroísmo, né? Cassi Berrimots, né? Heróicos poderosos que se alimentam de uma ampla variedade aéter. Para o armeiro Wills. Porra, man. Meu amigo, que o chote Carabaque, Naizaga, Pangari, Helion heróico. Caceta de agulha. Agora sim. Eu quase cliquei agora não. Estou com medo. Vamos lá. A gente precisa... Precisa... Enfrentar. Vamos no Helion. Esse episódio vai ser episódio aleatório. Vamos patrulha... Heróica não. Vamos perseguição. Behemoth Signus. Precisamos do Helion. Hoje vai ser aleatório. Vou jogar com a galera. Não que eu queira que seja mais fácil. Mas vamos ver como está o nível da galera, né? Um bom tempo que eu não jogo em vídeo. E eu vou botar um anti-chamas porque eu não quero ficar me preocupando. Eu sei que eu estou com o coração lamejante, mas eu não quero... Eu quero preocupação zero com chamas. E a gente está com armadura de gelo. Então a gente vai ter que fazer uns esquemas aqui. Elixir de proteção. Vamos pegar um elixir vampirico também. Cadê? Mãos rápidas. Fazer umas 12 aqui. Se der para fazer 12. De vigor eu já tenho. Esse aqui de dano. Que o... O Helion fica nervoso, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos organizar isso aqui. Elixir de proteção. Eu sempre esqueço aqui do lado. Eu sempre clico ali, né? Eu acho que está de boa. Eu não sei. Eu vou usar o elixir vampirico, cara. Eu vou usar o elixir vampirico. Estou pressentindo que vai dar merda. Vamos ver. De repente o nosso time é bom e nem precisa. Desculpa a cachorrada. Você sabe, né? Quando eu começo a gravar a cachorrada, começo a latir. Vamos lá. Temos o que aqui? Anti-chamas, fura evasiva, glacinata, afiada, astúcia. Nossa build está uma bosta. Está lá, bela bosta. Fazer o quê? É o que temos, né? O que temos para hoje. Eu acho que eu vou apanhar que nem um corno. Porque eu estou com roupa de gelo no bicho de fogo, né? Mas fazer o quê? É a nossa build, né? É a nossa build. Essa build de glacinata é muito forte. Só que tem um efeito negativo, né, cara? É viciante. E pode te deixar muito noob, cara. Eu recomendo que vocês fujam do glacinata, cara. Porque eu era... Não vou dizer que eu rei da esquiva, né? Mas eu jogava muito bem de espada. Esquivando dos bichos, eu jogava de predador, né? Para você ver que... Para quem usa predador tem que jogar bem, né? Não levar ataque dos behemoths. Eu costumo falar behemoth e é behemoth, meu irmão. Você fala do jeito que você quiser. É importante a galera entender. Português é isso. Como já dizia minha tia... Minha tia é... Semestrado em letras. A partir do momento que você entende a outra pessoa, já... Já tá bom. Ela falava. Cadê os caras, mano? Os caras estão de greve. Os caras sumiram, mano. Tô com um monte de chamas, então tá tranquilo. Tá favorável. Só vamos no Elin. É para o Zitmo, né, cara? É qualquer um, né, que... Conhece o Elin. Usei o ataque fraco ali. Vocês viram que eu consegui esquivar. Tem momentos que eu uso ataque forte e ataque fraco. Isso com o tempo vocês vão pegando, né? Ataque forte quando ele dá mole e ataque fraco quando ele tá... Estilo nervosinho. Opa. Sorte que eu consegui. E essas esquivas que eu dou... Eu uso ataque forte. Para dar mais dano. Ô, Elin. Elin, Elin. Dá mole para mim que eu te mato, Elin. Vamos para o meio para ver se ele puxa para o meio. Cara, ele tá seguindo os caras ali, não sei porquê, mano. Bora, Elin. Elin tá nervoso. Não vou pegar o coração flamigente do cara, não. Nossa, eu avancei demais. Eu avancei para o ataque dele. Bora, Elin. Tá na hora de cair, Elin. A gente não tá dando muito dano de... De quebra, não, mano. Também com uma build maravilhosa dessa, né? Não tenho nada. O jogo quer que eu jogue de lança, cara. Não é possível. Ih, o Elin tá quase caindo. Caiu. Boa, Elin. É agora, galera. Tô tentando ir para ali, mas o cara não deixa, velho. Porque ele vai bater na perna dele. Boa. Continuar batendo na perna do Elin. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Ajuda. Boa, Elin. Se eu quiser avançar... Cara, a perna dele é resistente, hein? É, até que a gente não precisou do... Do, do, do Elixir. Qual mesmo o nome do Elixir? O vampírico? Elinho, Elinho. Tá nervosinho? Opa, peguei um coração flamejante ali. Acho que é do... Coração de estamina acabou. Espada e estamina são coisas que... Andam em lados opostos, tá ligado? Gasta muito estamina. Com espada, cara. Eu, pelo menos, uso demais, né? Porque esquiva muito. Bora, Elinho. O cara não cai, mano. Meu Deus. Sofrência, mano. Boa. Adoro quando ele fica fazendo isso. Não isso. Tomei. Errei o tempo da esquiva. Eu tô quase focando na cabeça dele, porque... Ele não quer cair por causa das pernas. Ah, cara. Após essa atualização, mano... Algumas esquivas tão chatas de ser... Eu não sei o que eles fizeram, mano. Não sei se é hitbox. Não sei se é... Conexão comigo, tá? Muito mentirosa algumas esquivas. Vocês podem ver que quando ele sai lá do vulcão dele... Raramente eu tomo dano, né? E realmente eu já peguei o tempo daquela esquiva do vulcão dele, mas... Depois da última atualização, não só essa esquiva do vulcão, mas qualquer outra esquiva está complicado. Tomei. É, ele não tá nervoso agora. Sabia o que ia tomar. A gente volta pra lá. Deu um crítico ali que eu vi. Beber uma... Água milagrosa aqui. Rapaz. Tá complicado esse cara cair, hein? Desse jeito ele vai fugir, mano. Tô dando duzentos de dano. Não é algo... Muito bom. É o que temos pra hoje, né? Eu vou bater aqui na outra perna dele. Pra ele cair de novo. Pelo menos tentar, né? Fazer ele cair de novo. Até coelhinho tá tranquilo hoje. Podia cair agora ali, hein? Fugiu, mano. Ô, miserável. Cadê? O problema é que ele demora pra aparecer, cara. Ah, saiu ali, ó. Vamos lá. Tá tranquilo, né, cara? O problema é que ele tá tancando mais, né? A diferença dele pro aleatório é que ele tá tancando mais. Ô, boneco gado! Será que eu me buguei no... Queria pegar aquelas plantinhas ali. Não sei se ele vai deixar. Deixou. As plantinhas vermelhas aqui atrás, ó. Essas aqui são das boas, rapá. Porra, ele me atrapalhou e me trollou, hein? Procura-se players, né? Porque meus amiguinhos aqui não... Tô vendo, não. Tô vendo caído já. Opa, isso. Nice esquiva. Dei mole. Ela taquei que não era pra atacar. Vou ter que aproveitar isso, ó. Esses momentos assim... Pra atacar ele, porque... Você esquiva por dentro do ataque dele e você tem bônus, né? Apesar que eu não tô com uma afiada mais seis... Mas já ajuda, né? Se você não tem célula... De afiada... Tem a espada do Koshai. E... As manoplas do... Do Drask, né? Mas seria bom. Afiada mais seis, mais essa arma aqui. Dá uma... Uma dupla boa. Afiada mais seis, mais essa... Espada. Cadê ele? Soltou o especial à toa. Mas a gente não tem muito dano. A gente vai ficar batendo aqui no bicho... Por muito tempo. Torçando pro time ajudar. Aê! Ainda bem. Isso é cor? Será que é cor que a gente liberou? Será? Ou será um item exótico? Será o nosso primeiro item exótico? É ser mais redinho, moleque. Caraca, dez minutos, velho. Ô, louco! Nosso primeiro exótico! Graça prismática! Da hora, da hora, da hora. Gostei, gostei. Mano do céu. Nosso primeiro exótico, cara. Que emoção, velho. Cara, que emoção, velho. Vamos lá. Muita gente pergunta até hoje. Red, como que libera os itens exóticos? Fazendo patrulha heróica. Ou perseguindo os behemoths heróicos. E aí, Moira. Uma obra prima exótica. Forge uma das seguintes... Dos seguintes elmos exóticos, né? Os exóticos são graça prismática, fornalha vulcânica ou eco trágico, né? Mas a gente viu lá que... A gente... Liberou o graça prismática sem enfrentar o Reza Kiri, hein? Isso é louco. Aí tem que pegar as partes do Reza Kiri, né? Vai demorar. Eu já tenho aqui, ó. 3 de 3, ó. Um drop da cauda do Behemoth neutro. Quebrado em menos de 2 minutos. Já tenho, cara. Só faltam as partes do Reza Kiri. Bacana, bacana. E... Qual a outra missão que a gente tem? Ih, essa missão vai ficar aqui por muito tempo, né? Tente liberar os bagulhos. Vamos na Izaga? Vamos na Izaga. Agora a gente vai... Não, vamos... Esse episódio todo vai ser... Aleatório. Episódio todo aleatório. Neutro. É, vamos killshot. Eu não tô muito afim de elétrico. Nossa, eu pesquisei patrulha heróica? Como assim, mano? Eu tô doido? Eu tô doidão? Ih, mano. Vai ser tenso esse killshot, hein? Tá todo mundo de espada. Não vai dar muito dano pra interromper ele. Vai ficar atacando os espinhos. Vamos embora. Pior que eu queria focar na cauda dele. Eu queria arrancar a cauda dele, que é a drop pra... Pra fazer negócio de repetidora, pra fazer arma. Se eu não me engano, acho que até a armadura dele pede a cauda dele. Dica pros novatos aí. Eu não sei se eu já falei isso em outro vídeo. Todo berremute que você for enfrentar, foca na cabeça e na cauda. No caso, na questão de quebrar o item. Porque cauda e cabeça, chifre, essas coisas... Usa muito. E se você quebrar rápido, você ainda consegue um item épico aí. Épico não. Raro mesmo. Tipo, a cauda em menos de dois minutos. Essas coisas assim. Cauda de um bicho neutro. Essas paradas assim. Sabia que eu ia tomar. Ah, eu não tomei a poção de proteção, cara. Ah, os caras também querem a cauda do bicho. Vou pegar aqui meu coração flamejante. Boa. Vamos quebrar a cauda dele. A cauda dele é resistente, hein, cara. Bora. Que isso, cara? Que o bicho deu um peixinho ali, like a boss, mano. Será que a gente consegue quebrar em menos de dois minutos? Nossa, o dano que eu tomei. Tá ferrou. Hum, tomei. Também que heróico é... É três seringas. Se fosse heróico mais... Já era. Tomar. Não tomei. A cauda do minério. É, dois minutos já se passaram. E a cauda dele nada. Mesmo assim, a gente precisa do drop da cauda dele. Espinho indentado. Cauda gema neutra. Ó, pegamos a cauda gema neutra ainda. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Quebrar a cauda do bicho. Dá a possibilidade de a gente ganhar essa cauda gema neutra aí em menos de dois minutos. É pra fazer os itens... Exóticos, né. Então... Vale a pena sim. Toca a cabeça. A cabeça tem um chifre pra poder... Pra fitar... As paradas. E upar as armas e as armaduras, né. Não só... Opa, me interromperam bonito, hein. Tem dois chifres aqui pra quebrar. E não quebra não, mano. Peraí, maluco. O maluco tá me prendendo aqui, velho. O cara tá me prendendo, mano. Dobramos um chifre. Sem estamina. Mete o pé. Mataram. Boa. Eu tomei um espinho de graça. É, tá dando bom. A galera tá aprendendo a jogar Dautilus. Cara, o início do Dautilus pra PC que não tinha... É... O crossplay... Era tenso, mano. Tinha muita gente noob, cara. Tinha muita gente noob e era muito tenso as partidas. Eu já cheguei a ficar vinte e poucos minutos. Já cheguei a perder uma partida em trinta minutos. Sério. É claro que na época eu não tinha experiência. Não sabia jogar como hoje. Mas a situação era muito pior. No beta do Dautilus, cara. O pessoal não sabia jogar mesmo. Não que o pessoal do PC não saiba. É que o pessoal tinha dificuldade, algumas pessoas. Ah, capacete do Elion. Precisava upar ele. Cadê? A gente não pegou o drop épico dele. E ainda tem um drop comum também. É, depois eu jogo em off e fico enfrentando o Elion pra ver se eu pego o drop épico dele. Perseguição. Gélidos. Pangar. Vamos de Pangar. Vamos aleatório também. O Pangar seria interessante de machado pra interromper ele, né, cara? Mas como eu não tenho machado pado... Apesar que eu... Nossa, eu upei o machado Raft Stalker, nem lembrava, hein? Interessante, hein? Vamos jogar de... Eita, não tenho nenhum mod, mano. Ah, é triste, mano. Dá até um desânimo. Ah, tenho frenesi selvagem? Não tenho. Só tenho furo evasivo. Pode ser, né? Já ajuda. Com Twitch, só tenho um também. Saudades de minha conta, hein? Não posso fazer Nubia Pro na minha conta, não. Caraca, que triste, mano. Tudo três, ó. Tudo três, mano. Não tenho o que fazer. Não tenho célula. Cara, minha bonequinha tá gata, mano. Com essa roupa aí, eu pintei minha roupa. O triste é que eu não tenho nenhuma cor, né? Só tenho as cores padrões. Mas ficou gata, mano. Eita, três de machado e um de espada. Olha, tu. Fiquei bonito tá nessa roupa aí, loura. Linda, diva. Que diva. Vamos lá. Machadão do Rift Stalker. Só não dá pra fazer aquela build que eu postei no canal, né? Eu vou criar uma playlist de build, né? Já tá na hora. Porque eu já postei várias builds. A galera vai ficar perguntando. Ah, Red, tem build de tal coisa. Aí já manda playlist. Vocês divulgam a playlist, né? E aí fica mais fácil. Até mesmo pra pesquisar depois, né? Caraca, o tamanho do pangar ali, velho. Você é louco? Vamos pegar umas plantinhas aqui antes. Uai, o cara... Ele tentou dar rabada no cara na montanha. Vamos lá. Estamina. Proteção. Tô usando de proteção porque... Minha armadura não tá top das top, não. Eu vou tacar o... Tomei. Traçãozinho flamejante. Tomei agora. Olha o dano, maluco. Enche, machadinho. Ah, não. Quem começou a partida, o maluco já tá tomando no poço lá. Será que dá pra interromper com esse machado, tacando ele desse jeito? Eu nunca tentei. Vamos ver. Será que ele vai fazer? Não. Tomei. Nossa, mãe do céu. Que porrada, hein? Essa rabeta dele também, é... Opa. Viada lá que é bosta. Não rouba o meu coração. Por que os aleatórios roubam o coração dos outros, mano? Então toma. Nossa, mãe do céu. Muito... Eita rabada. Muito bem planejado. Eita, caindo. Uh, derrubei. Foi eu, hein? Alô, mamãe. Derrubei o panga. Ok. Porrada. Olha o gelo. Olha o ar do gelo. Tô tomando muita porrada, cara. Que o meu... Meu machado é lento, cara. Comprei na 25 de março. Estou congelado. Fico olhad e red. Mano, vai acabar a minha... Caraca, hein? Isso que eu digo que é a sequência de... Valeu, mano. Mandou um... Bagulho aí de... Encher a vida. Caraca, exagerou no sigilo, hein, panga. Só um pouco exagerado. Cara, deu 5k de dano aí. Aí, curtinho. Segura, então. Pera aí, mano. Já te dou réis aí que eu tenho que encher minha barra de machado. Eu consegui acertar ele, né? Não. Boa. Caiu de novo. Nossa, falta uma porrada aí, gente. Bora. Quanto tempo eu não jogo com esse mod, cara? Tomei. Quanto tempo que eu joguei com esse mod do machado? Eu ia falar martelo. Opa. Agora. Não, panga. Pô, panga. Ajuda nós. Os amiguinhos estão morrendo. Vou dar réis aqui. Boa. E agora. Ah, véi. Tudo a ver no porradão ali, no pancadão da batida. Eita, arrancaram a rabeta dele. Ficou nervoso. Rapaz, os caras tão bons, mano. Tá dando um lag do capiroto aqui com esse gelo todo. Isso que dá, eu não tenho muita célula. Aí. Opa, matamos. Casse dois behemoths com machado. Mano, isso é a segunda partida. É sério? Caraca. É, se continuar nesse ritmo aí, cinco minutinhos que era a partida aleatória, tá bom pra caramba. Heróico ainda. Engraçado que na minha conta principal eu não pego um escarabão assim, cara. Galera, eu vou ficando por aqui. Não esquece o seu gostei. Queria agradecer a galera que tá me apoiando na loja do Dautless aqui, ó. Apoie um criador embaixo do personagem. Você escreve aqui tudo em maiúsculo. Confere aí se você tá apoiando. Principalmente antes de comprar alguma coisa na loja. Headshot RJ, tudo em maiúsculo. Você clica aqui em aceitar, tá? E aí você clica aqui em de novo e você vai ver, ó. Você está atualmente apoiando o Headshot RJ. Tá saindo muito rápido. O padrão é sair a cada 14 dias. Mas tá saindo o apoio de muita gente. Então, vai comprar alguma coisa na loja, tá? Vai comprar sua platina, seu passe. Já deixa apoiando aí. Beleza? Ou crie a rotina de sempre acessar o jogo diariamente, de manhã ou de tarde, de noite. Confere aí. Muito obrigado pelo apoio. Isso ajuda bastante o canal, tá? A gente se vê no próximo vídeo de Nubia Pro. É nóis. Valeu. Fui.